CAPÍTULO VI Das Alíquotas e da Base de Cálculo SEÇÃO I Das Alíquotas Artigo 21. As alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias são as seguintes. § 1º. 17% para as operações internas e interestaduais, incluídas nestas as realizadas com o consumidor final. § 2º. 13% para as operações de exportação. § 3º. 12% para as operações interestaduais, para fins de comercialização ou industrialização. § 2º. Para os efeitos do artigo anterior, consideram-se § 1º. Operações internas A Línea A. As realizadas entre pessoas situadas no mesmo Estado. A Línea B. As de entradas de mercadorias importadas do exterior no estabelecimento do próprio importador. § 2º. Operações interestaduais as realizadas por pessoas situadas em Estados diferentes. § 3º. Operações de exportação aquelas em que a mercadoria seja remetida para destinatário situado no exterior, ou para armazém alfandegado, entreposto a duaneiro ou empresa comercial exportadora. § 4º. Operações de exportações de exportação aquelas em que a mercadoria seja remetida para contribuir no exterior, ou para armazém alfandegado. § 4º. Operações de exportação aquelas em que a mercadoria seja remetida para a raja no exterior no exterior, ou para armazém alfandegado. § 5º. Operações de exportação, mas, a mercadoria seja remetida para armazém alfandegado, entreposto aشira, a mercadoria seja remetida para o gestão do outro.